Fala galera, Rodrigo Sângelo diretamente aqui de Portugal. Galera, eu quero... Eu quero passar aqui muito rápido para agradecer a todos os inscritos que nesses últimos 30 dias passaram pelo Toro Grill House, é o nosso restaurante aqui em Portugal, aqui em Fátima, pelo nosso café bistrô, aqui em Fátima também. Eu quero agradecer pelo carinho, muitos de manhã cedo vindo tomar café, outros vindo jantar e almoçar conosco, isso é muito gratificante, sabe? Nesses últimos anos aqui em Portugal eu tive a oportunidade de conquistar muitos amigos, pessoas que acabou criando um carinho verdadeiro, sabe? Com a família Sângelo, isso não tem preço. E eu peguei os melhores momentos de alguns vídeos que eu consegui gravar e vou mostrar para vocês aí. Eu quero falar para você não desanimar dos seus planos, dos seus projetos, independente do que você está ouvindo ou o que você está vendo ou o que as pessoas estão falando ou pessoas tentando te influenciar negativamente. Eu sempre digo que as pessoas mentem, sabe? As pessoas falam às vezes o que não é verdade, mas os números não, os números são reais. Então muitas pessoas estão felizes em Portugal, muitas pessoas com resultados de vida positivos. Eu acho que tudo na vida depende de um planejamento, independente do que vão falar de você ou vão pensar de você. O resultado, ele sempre vem, tá bom? Então tem essa frase que eu carrego comigo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Outra coisa, se você está fazendo o seu planejamento, está tirando o seu visto de trabalho, o seu visto de empreendedor ou você que está vindo para Portugal como turista, você também pode vir para Portugal como turista, sim, tá bom? Não precisa de visto para você vir para Portugal. Ainda existe um visto, ainda existe, ainda está vigente, essa lei ainda está válida, onde tem um acordo do Brasil com Portugal, onde você pode comprar sua passagem e vir aqui para Portugal, conhecer o país, tá bom? Conhecer o país, passear. O país é maravilhoso, você pode ir para o Porto, pode conhecer Lisboa, Praga, Guimarães, conhecer Fátima, uma cidade turística aqui, sabe galera, que tem um santuário, enfim, você tem essa oportunidade e existe essa possibilidade, basta você fazer um planejamento, tá bem? Outra coisa, se você for comprar a sua passagem com a família Sângelo, voarmaz.com.elite. Eu vou deixar o link na primeira descrição desse vídeo, vai estar o link lá. Você clica lá e você vai ter um profissional capacitado te ajudando. Eu não quero só vender a sua passagem aérea, tá bem? Você vai ter ali um pós-venda, você vai ter ali um acompanhamento, você vai receber dicas, porque podemos passar dicas para você, sim, principalmente para você que nunca fez uma viagem internacional. A gente vai destruir em relação ao seguro viagem, a gente vai destruir que você tem que ter reserva em hotel, passagem de ida e volta. Isso é muito importante, nem toda agência de viagem que te vende a passagem, ela vai ter essa tensão com você. Conosco você vai ter isso e muito mais. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que você vai gostar demais desse vídeo. Eu separei alguns momentos super especial aqui, que vão fortalecer você, sabe? Vai ser um divisor de águas na tua vida, vai te ajudar no teu planejamento, no seu planejamento, vai te encorajar também para você que desanimou. E eu quero agradecer para você que tem mandado mensagens para a família Sângelo. Nós não chegamos em Portugal ontem, nós temos uma história aqui nesse país, sabe? A gente trabalha, a gente contribui para esse país, a gente dá emprego para as pessoas, a gente gera renda aqui nesse país, tá bom, galera? O YouTube é mais uma plataforma na nossa vida, porque nós não vivemos diretamente do YouTube. O YouTube é simplesmente uma gota d'água dentro dos nossos empreendimentos aqui em Portugal hoje. Porque quem trabalha, quem é honesto e vive na clareza, galera, enfim, não tem como dar errado. E a nossa história está aí. Beijo no coração, olha que vídeo top que eu separei para vocês. Olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Assista até o final e deixe o seu comentário, porque eu vou responder o seu comentário. Beijo no coração, que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Eu sou Rodrigo Sângelo. Diretamente aqui de Portugal. Antes de mais nada, se não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa o like e compartilha esse vídeo. Fala, galera. Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal, diretamente aqui do touro, tá? Mais específico. Mais uma família linda que acabou de chegar do Brasil, se hospedaram aqui em Fátima e vieram conhecer o touro. Fala, galera. E aí? Olá. Olha a família linda, galera. Quanto tempo de Portugal? Uma semana. Cara, o que que trouxe vocês aqui no touro? Conhecer vocês e experimentar a culinária. Top. E já segui a gente há algum tempo já? Já segui há algum tempinho. A gente já acompanha aqui no canal. Legal, né? Tinha que bater o cartão aqui no touro, né? Com certeza. Meu amigo, Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos a Portugal. Eu digo isso em nome de todos os portugueses que eu conheço. Esse é um país incrível e tem pessoas incríveis aqui também. Que Deus abençoe vocês. Sucesso. Forte abraço. Obrigado. Assim, galera, toda gente chega, vem aqui conhecer o touro. Você que tá cá em Portugal também, venha conhecer o touro. Provavelmente vamos jantar uma picanha. Valeu. Galera, tudo bem? Rodrigo Sângelo diretamente aqui do Touro Grill House em Fátima, em Portugal. E eu tenho o prazer de apresentar pra vocês. Escritos que vieram aqui, pra mim é um prazer conhecer vocês. Como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Deus. Quanto tempo de Portugal? Estamos com 40 dias. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. A gente já seguia desde São José do João Branco. Sério? Que legal. E quanto tempo já vai se seguir no canal? De algum tempo? Já. Já tem uns 3 meses, 4 meses que a gente vem acompanhando. Que top. Eu fico mesmo muito feliz. Sejam muito bem-vindos a Portugal. Tá bom? É um país incrível. Os portugueses são pessoas muito sinceras. Eu tenho certeza que vai ser sucesso pra vocês aqui em Portugal. Tá? E me sinto muito honrado em recebê-los aqui. Que Deus abençoe vocês. Tá bem? Nossa, também. Sucesso. Valeu. Fala, galera. Tudo bem? Rodrigo Sângelo. Olha só. Diretamente aqui do Touro. Galera, acabei de conhecer essa família incrível aqui. E o mais interessante. Um amigo tem 22 anos de Portugal. Eu sou um bebezinho perto dele. Com tantas experiências. É o famoso carioca de Fátima. O famoso carioca de Fátima. Foram muitas pessoas. Eu fico mensalmente feliz de você vir a assistir ao Touro. Pois é. Já conhecia, não? Já conhecia, mas eu não tinha vindo aqui ainda, né? Que legal. Parabéns de vir com esse carinho, tá? Tá. Sejam muito bem-vindos. Mais uma família aqui no Touro. Eu era pra te encontrar, Galera. Pra gente conversar. É mesmo? Ah, um prazer. Prazer meu. Você conhece o Paulo, já é Patrícia. Eu já fui entrevistado por essa também. Que bacana. Que toque. E eu quero ter essa oportunidade de entrevistados. Vai ser super legal. Vai ser. Contando essas experiências aí. A vontade. São muitas emoções. Beijo no coração, Galera. Fala, Galera. Tudo bem? Rodrigo Sângelo aqui, ó. Família de seguidores aqui, ó. No Touro Grill House. Seguidores aí, ó. No Touro Grill House. E mais uma família bonita aqui no Touro Grill House. Vem você também. Fala, Galera. Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. Olha a visita que nós recebemos aqui. É uma escrita que já nos segue há algum tempo. Junto com a família dela. A sua. Fala aí, sua. E aí? Beleza, Galera? Já faz tempo, né, meu amigo? Faz um tempinho. Olha o filhão aqui, ó. Ô, Su. Mas e aí? Que surpresa que é essa? Olha aí, galera. É por antecedência. Essa é do Rodrigo, tá? Olha aí, galera. É os bordões do Rodrigo. É os bordões. Olha só. É o que eu mais uso, na verdade, né? E agora, essa é a minha, né? Porque eu também só faço. Olha só. Que topo. Ô, Lu. Ô, 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 ô. Gente, é muito bacana. Bem sacana, hein, sua? É. É a impressão de vocês. Obrigado, hein? Adorei, gente. E vieram diretamente no Touro também, né? No Touro. Olha, prestigiar aqui esse grelhado aqui. Hum, que só nos vídeos já dá água na boca. É uma satisfação conhecê-los pessoalmente. Já nos segui há algum tempo nas redes sociais. Pra mim é uma honra recebê-los aqui. Nunca depender de mim, tá? Já deu tudo certo pra vocês aqui. Vocês vão arrebentar aqui nesse país. Torço muito por vocês. Obrigada. Que Deus abençoe, tá? Obrigada. Muito obrigado. Fala, galera. Tudo bem? Rodrigo Sângelo. Acabei de receber aqui alguns amigos. Quer dizer, eu já conhecia há algum tempo, mas não conhecia pessoalmente, né? Eram seguidores do canal. E também nós estávamos juntos dentro do grupo, né, Daniel? Verdade. Aí, ó. Vinha zoar. E também com o Algarve Tavira pra visitar nosso querido amigo. Top. Muito obrigado. Valeu. A gente trouxemos visita. Pois é. Então nós seguimos. Ainda trouxeram visita ainda. Muito obrigado pelo carinho, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Fala, galera. Tô com o meu amigo Dami Kleber aqui. Isso. Isso, Dami Kleber. Já nos acompanha há algum tempo? De Fortaleza, Ceará. Fortaleza, Ceará. Já acompanha a família Sângelo Nópe. Até vindo? Muito tempo, né? Desde, o que? 2019. Sério, cara? Sério. E os vídeos ajudaram? Demais, hein? E hoje você me deu a honra de vir aqui no Tô. Não, só o que a gente colar, né? A família aqui, ó. A gente chega lá e vai. Maravilha. A gente passa lá. Fico muito feliz. E essa é a primeira vez de muitas vezes. De muitas vezes. Mas vem cá, a gente pode combinar o café lá em Lisboa ou não? Com certeza. Galera, quando eu for lá em Lisboa, vamos tomar um café junto. Com certeza. Obrigado, irmão. Abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.